Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E está aberta a temporada de 2024! Está oficialmente aberta a temporada de 2024 aqui no canal. Férias entre o fim de dezembro e o comecinho de janeiro, mas agora é hora de já começar, né? Pelo menos aqui no canal as férias acabaram. Como que tá o ânimo de vocês pra esse 2024, gente? Conta pra mim. Conta porque eu quero saber. Eu confesso pra vocês que dois dias de volta de rotina do trabalho e eu já tava, ó, mega estressado. Tá achando que a vida é um morango, porra? Louco de vontade de voltar pras férias de novo. Mas a gente tem que trabalhar, né? Senão não ganha dinheiro. E as férias aqui no YouTube também tinham que acabar, né, gente? Porque eu tenho que criar conteúdo. Eu tenho que ver se esse canal cresce em 2024, hein? E falta pouco pra chegar nos 10 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês. Pra me ajudar no crescimento aqui do canal, se você tá chegando por aqui, já deixa seu like no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra ajudar no crescimento. É assim que o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega pra mais pessoas. Vai fazendo com que mais pessoas vão descobrindo o canal. Inclusive, gente, eu recebi dois comentários muito fofos aqui no canal das pessoas dizendo que não recebem mais as notificações. Senhora YouTube, e aí? Vai dar teu jeito? Eu não aceito ela fazer isso comigo! E esses dois seguidores vieram até o canal pra saber o que que tava rolando de novo e acabaram descobrindo vídeos que o YouTube não tinha indicado. Então se você que tá aqui no canal, vai lá, dá uma olhadinha, vê se você tá com as notificações ativadas, se você continua com a sua inscrição aqui no canal, vê se tá tudo ok, pra seguir junto comigo nesse ano de 2024. É verdade. Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei na dúvida se eu voltava ou não voltava, sabe? Porque me deu um desânimo. E muito por conta das redes sociais. O fim do ano passado e o começo desse ano teve muito bafafá com relação às redes sociais. E o ano mal começou e a gente já recebeu uma enxurrada de fake news, de coisas que a gente já não sabe mais o que que é verdade, o que que é fake e o que que é fato. Aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal, né? O fake tá virando o verdadeiro e o verdadeiro tá virando o fake. Infelizmente é isso que tem acontecido. O vídeo de volta nem era pra ser esse, mas tem tanta coisa que aconteceu e que vem acontecendo que não tem como a gente tapar os olhos e fingir que nada tá acontecendo e vamos tocar em frente, que tá tudo certo. Porque não tá. Esse ano eu fiz algo que eu nunca fiz aqui pro canal, tá? Planejamento. Eu coloquei no caderninho todos os vídeos que vão sair janeiro, até comecinho de fevereiro. Então, esse ano eu tive planejamento. Tô seguindo? Mais ou menos. Toma vergonha na tua cara! Foca, porra! Vamos tentar começar o ano de 2024 tentando atingir algumas metas. E essa é uma delas, atingir o planejamento aqui do canal. E a gente já entrou em janeiro com temas, assim, polêmicos. A gente teve o Tami, um vereador que é LGBT, que é um homem trans, assinando lá a CPI a favor do padre Júlio Lancelotti, que é um padre que faz pelas pessoas mais necessitadas, que dá alimento, que ajuda. E, enfim, juntamente com o MBL, o Tami assinou lá um termo, né? Assinou um documento onde seria instaurada uma CPI pra averiguar essas doações que o padre Júlio faz, que as pessoas desconfiam, que seja desvio de verba, enfim. Até recebi uns comentários no meu Instagram de pessoas LGBTs, tá? Dizendo que eram a favor dessa CPI, que tinha que ocorrer mesmo, porque assim o padre ia poder se defender e as pessoas verem que ele era uma pessoa justa. Até por esse lado, até concordo, mas é que é aquilo, né? Sempre quem faz o bem vai ser atacado. Isso é fato. Mas o Tami, que é um vereador LGBT, um homem trans, né? Assinar a favor dessa CPI, gente, aí já foi demais, né? Um close erradíssimo e que deixou a maioria das pessoas na internet se perguntando como assim? O padre Júlio, que já defendeu o Tami, quando ele recebeu aquele monte de hate, um monte de comentários maldosos, quando ele foi garoto propaganda de uma marca de perfumes, o padre Júlio saiu a favor dele, o padre Júlio já beijou os pés de pessoas trans, tem uma ação que ele faz pras pessoas trans em situação de rua. Então é uma pessoa que faz muito mais, até que muitos políticos por aí que deveriam fazer e não fazem nada. A roubalheira começou quando fez Brasília. Eu sei que depois o Tami veio a público se explicar, disse que não havia assinado a CPI, que o que havia assinado era um outro tipo de documento. Inclusive ele prometeu que ia deixar esse documento na íntegra, mas até a gravação desse vídeo eu não vi nem o cheiro desse documento, nem o rastro, sabe? Desse documento disponível para que a gente pudesse ler, porque ele disse que, segundo, quando ele assinou, não constava lá o nome do padre Júlio. Mas até hoje ele não colocou esse documento à disposição para que a gente pudesse ler e ver realmente se não estava lá o nome do padre. Eles até fizeram uma live juntos, ele e o padre, explicando a situação. O padre fez aquela linha, né? Deu a outra face para o Judas bater. Essa que é a verdade. Aí eu me pergunto, e por que não investigar as igrejas evangélicas? Essas sim, eu acho que deveriam ser investigadas, que muitas delas, não é todas, mas muitas delas tiram ali dinheiros dos fiéis, né? Da boa fé dos fiéis do seu próprio enriquecimento. Eu acho que essa sim é uma CPI que deveria ser feita. E tivemos também aí o caso da choquei, da menina, da Jéssica, né? que acabou, enfim, falecendo por conta das notícias que foram feitas, expostas, da imagem dela que foi exposta, né, gente? Falaram que ela estava de caso lá com o Whindersson Nunes e aí expuseram a menina, achou que ele deu essa notícia, que era uma notícia falsa. Inclusive, o próprio Whindersson Nunes veio a público esclarecer que não tinha nada a ver com a menina, mas ela acabou não aguentando a pressão, os haters, e acabou vindo a falecer. E uma coisa que eu não entendo até hoje, por que que toda menina, toda mulher que se envolve com esse cara, a internet cai em cima, cai de hate, eu não entendo, eu não entendo qual é o babado, qual é o problema das pessoas se envolverem com ele, a Luisa Sonza é uma que foi muito apedrejada na internet até hoje por conta desse relacionamento que ela teve com ele e a Jéssica foi mais uma vítima que não aguentou, né, após ter sido muito atacada na internet, a mãe, inclusive, pediu pra que as pessoas parassem, pra que as pessoas parassem de jogar hate nela, e é claro que a Choquei tem a sua parcela de culpa nesse caso por ter exposto a menina, mas também todas as pessoas que foram lá jogaram hate, falaram mal, e quando ela foi lá se explicar, pedir pra que as pessoas parassem, algumas inclusive foram lá e escreveram, ai, eu não tô a fim de ler textão, alguém lê e resume pra mim, enfim, as pessoas não pararam com a crueldade, além da Choquei e das outras redes sociais que verberaram a notícia, muita gente aqui da internet tem também as mãos nessa fatalidade, não vamos passar o pano, só colocar no de um e tirar de outro, não, as pessoas daqui da internet também tiveram sua parcela de culpa quando foram lá hatear a menina, inclusive muitos que foram lá dar hate nela, depois foram lá na página da Choquei colocar, ai, o que vocês fizeram com ela e tudo mais se redimindo da culpa, mas não, não gente, não foi sua culpa da Choquei não, vocês da internet, uma parcela aí da internet teve sua culpa também, e a gente tá num tempo onde todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer falar alguma coisa e eu acho que nem sempre a gente tem que dar a nossa opinião, às vezes tem certas situações que a gente tem que ficar calado, não tem que comentar nada, olha, eu sinceramente eu vou dizer pra vocês, às vezes quando eu vejo alguma coisa e eu penso assim, ai, vou comentar, vou comentar, mas isso vai agregar na minha vida? Isso vai acrescentar na minha vida? Aí eu penso, não. Isso vai acrescentar, vai fazer a vida da pessoa mudar? Não. Eu penso assim, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Também não, então deixa quieto, guarda opinião pra mim, comento aqui em casa com o Maico. Fofoqueira! Hoje em dia a gente tem que saber usar as redes sociais, elas estão aí, ao nosso favor, estão pra gente poder se conectar, né, afinal, sem redes sociais não existia esse canal e a gente não ia estar podendo ter essa troca que a gente tem, mas eu acho que a gente tem que saber usar, usar com pacimônia, porque infelizmente tem gente aí que tá sendo prejudicada por conta das redes sociais. E tá tendo BBB, o BBB já começou, eu tô assistindo, eu confesso pra vocês que eu tô assistindo essa edição e a gente já tá vendo um monte de coisas que estão reverberando aqui fora, palavras, frases, né, coisas que as pessoas estão dizendo lá dentro e que não estão caindo bem aqui fora, inclusive o Rodriguinho é um deles que tem falado absurdos a respeito das meninas, né, que tão lá na casa. A Yasmin, por exemplo, tem sido muito atacada por conta da sua forma de vestir, por conta do seu corpo, inclusive ela já falou esses dias que o problema que ela tem alimentar, como é que se chama? Não é disfunção alimentar, gente, como é que se chama? É uma coisa como disforia alimentar e ela já voltou esse problema que ela tá tendo e ela disse que com o confinamento esse problema tá voltando. Imagina se ela escuta, se ela sabe o que tão falando aqui fora, se ela imagina o que os caras lá dentro tão falando e o que as pessoas aqui fora tão comentando, né? Então, gente, pra 2024 vamos usar as redes sociais com parcimônia, vamos usar as redes sociais ao nosso favor pra fazer o bem, pra dizer o bem pras pessoas, não pra jogar hate. 2023, aqui no canal, pelo menos, foi um ano complicado, foi um ano de hate, de confusão. Vamos fazer um 2024 diferente? Vamos tentar mudar a energia. 2024 eu quero que o canal aconteça, viu? Teve um inscrito que falou assim, vai ter cenário pra esse ano? Aqui o cenário, gente. Esse ano eu não vou gastar com o canal, o ano passado eu investi em luzes, investi no microfone, né? Investi no canal. Esse ano eu não vou investir no canal, não vou comprar nenhuma aparelhagem, nenhum equipamento, a menos que as coisas estraguem aqui. o meu ring light tá péssimo, inclusive, ele não acende a luz, mas assim, vai ser isso, vou continuar com essa aparelhagem até o canal me dar um retorno, né gente? Porque até então eu investi, investi, mas não tenho recebido do canal. Então assim, quem quiser ajudar o canal, inclusive quem quiser me ajudar a comprar um novo ring light, tá aqui o meu Pix, quem quiser me ajudar esse ano com o canal, tem o Pix. quando o canal fizer 10 mil inscritos, eu vou abrir o Membros, pra aqueles que quiserem ser membro aqui no canal, vou abrir, vai ter coisinha diferente pra quem for membro, vai ter presentinhos, enfim, vamos fazer o canal acontecer esse ano e pra isso eu conto com vocês. Quero que vocês também vão lá no meu Instagram seguir, no Instagram que tem vídeos lá, os rios das homenagens do LGBTQI Amamos, vai lá, me sigam, eu posto algumas fotos, inclusive esse ano eu e o Marco a gente foi pra Floripa lá tirar férias e postei uma fotinha mais ousada na praia lá no meu Instagram, perdi 81 seguidores, vocês acreditam? Perdi 81 seguidores só porque eu mostrei uma foto mais ousada lá? Vocês creiam nisso? Em pleno 2024? Pois é, as pessoas ainda tem um certo pudor com alguma coisa quando a gente mostra alguma coisa a mais. Mas tá tudo bem, já recuperei, já até ultrapassou os que saíram e os que chegaram novos já até ultrapassaram o número de 81 que eu perdi. Obrigado por terem me assistido até aqui, eu sou o Marquetito e já sabem, eu conto contigo. e o Marquetito